São duas horas da manhã, o Alexandre acabou de pegar eu aqui em casa E para onde nós estamos indo, Alexandre? Estamos indo para Londrina O que nós vamos fazer lá em Londrina? Nós vamos no aeroporto Chegamos aqui na cidade de Londrina No aeroporto, como é o nome do aeroporto aqui? Aeroporto de Londrina Minha malinha é com cuidado Prazer tê-los a bordo Estou ganhando tanto que vim para Curitiba e não de Londrina para São Paulo direto Para andar mais de avião Essa excursão aí, eu só me ferrei Dei a conexão Chegou a nossa vez de embarcar Deixa eu pegar aqui meu cartão de embarque guardado Filho, né? Parece sandinha de bebo Nossa, gente, colocaram no banheiro do busão É, sério Chegamos na São Paulo O que nós estamos fazendo aqui nessa avenida? Nós estamos esperando um ônibus Segundo a nossa lista É o primeiro da lista Mas vai saber, né? Será que é esse? Também não é esse? Ainda não é esse? Nem é esse Ainda não é o nosso Será que é esse? Ainda não Não? Que sabe amanhã Existe Vou comer que eu ganho mais Chegamos no terminal do Jabaquara Olha o que nós encontramos aqui O Birubiru Chegamos aqui no Centro de Exposição Imigrantes No Panorama Show Agora vamos entrar Acabamos o nosso primeiro dia de feira Já comprei um monte Gastei por meus dólares, euros Chegamos aqui no Centro de Exposição Imigrantes Mais um meio de transporte Aí como tá pesado a porta não tá fechando Tem isso também? Tem Aí a adotação E qual que é o nosso destino? 100% de eventos de imigrantes no Jabaquara Estamos de volta aqui na feira Panorama Show de 2015 E termina aqui a nossa visita Feira Panorama Show de 2015 Próximo estaremos juntos novamente Valeu, até mais Fui!